A da Frinap 2018, oferecimento, desfonte uma empresa feita para durar, supermercado querência, estacione rotativo, solar imóveis, jornal bom dia, rede cristal ótica, imprinte comunicação visual, piovesã paisagismo e jardinagem, elo designer, creiral telecom, comunica som e voz, Clovis Produções e Eventos, Cavalete Cadeiras Profissionais, Associação dos Contabilistas e Cressol. Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando o Bom Dia na Frinap 2018, nós estamos aqui na casa do Bom Dia na Frinap, esse belíssimo estante, e ao meu lado o meu amigo Anderson da B Show Produções, para a gente conversar um pouquinho sobre o show do Alok, que acontece aqui na Frinap amanhã, e também sobre essa feira incrível, e tem novidade para você, fica ligado com a gente. Anderson, boa tarde meu querido, o que dizer dessa Frinap? Que beleza, hein? Boa tarde Leandro, boa tarde a todos os telespectadores da TV, bom dia, é isso mesmo né Leandro, começamos com o pé direito, os dois primeiros dias aí da festa, com certeza, bateram recordes de público aí no, acho que foi no domingo foi anunciado né Leandro, pela Polícia Federal, o show da Maiara e Maraís é impecável, começou no horário, então acredito que começamos com o pé direito, e amanhã recebemos o 13º artista do mundo, Alok, hoje o artista ímpar no Brasil, apresentação única aqui em Erechim, veio falando isso inúmeras vezes né Leandro, que é um presente para os 100 anos de Erechim, com certeza ter um show de um artista hoje, que está como o primeiro artista do Brasil e um dos melhores do mundo. A gente quer dar um toque a todos os telespectadores da TV, bom dia, para quem vem amanhã para o show do Alok, os portões vão ser abertos às 7 horas da noite, é o último lote de ingressos à venda, então para quem ainda não garantiu. Pois é, estava rolando uma conversa no WhatsApp, quer dizer que não tinha mais ingressos do Alok, tem um último lote, tem um último lote especial para quem quer vir para cá né? Exatamente Leandro, hoje são mais de 80% dos ingressos já vendidos, existe 20% e é o último lote de ingressos, com certeza a B Show Produções, registra na história aqui em Erechim, um dos melhores shows aí de todas as FINAPs, e com certeza uma véspera de feriado que entra para a história aí, e dando continuidade a essa festa maravilhosa, está linda a exposição, eu acho que todos os expositores felizes, os shows, eu acho que vai ser um conjunto de fatores que vai fazer com que a FINAP com certeza seja a melhor edição de todos os tempos aí. Muito bem, muito bem lembrado para você que está acompanhando a gente agora, amanhã é importante chegar cedo, portão abre 7 e meia da noite né, para o pessoal não ganhar fila, o Alok entra no palco que horas e tem outras atrações antes e depois é também né? Exatamente, antes do Alok a gente tem o show de abertura com o Roger e o Gustavo, que são pratas da casa, aqui em Erechim, o show do Alok ele inicia às 11 horas em ponto, às 23 horas, e após o Alok a festa continua aí com várias outras atrações, no backstage balada, que a galera já conheceu aí no show da Maiara e Maraísa, então ainda tem muita festa, a festa vai até domingo, galera, se programa, nessa quarta-feira tem a Alok, dia 14, os últimos ingressos, e continua aí na sexta-feira, tem o grupo do Bola, no sabadão tem Henrique Juliano também, e no domingão, encerra aí com o Gauchesco, em grande estilo, então galera, se programa, é FNAP 2018, Erechim, 100 anos, EATV, bom dia, eu quero agradecer muito você, Leandro, que com certeza essa parceria começou na FNAP, foi o pontapé inicial de uma parceria muito legal entre a B Show e a TV, bom dia, e o jornal Bom Dia, com certeza sem a parceria de vocês, essa história não estaria sendo contada dessa forma, Leandro. Olha, agora, nós vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, nós já vamos falar um pouquinho de FNAP, mas agora nós vamos mudar de assunto, porque o Anderson estava me contando aqui, e vai contar uma novidade, primeiro veículo de comunicação aqui direitinho, que vai falar para você, de uma festa que eu vou ir, e eu quero encontrar você lá, porque vai ser muito legal e muito bacana. Vai lá Anderson, conta essa novidade para a galera. É isso mesmo, a todos os telespectadores da TV, bom dia, o primeiro veículo de comunicação a ser divulgado, esse evento é aqui, pois são nossos parceiros, 22 de dezembro está confirmado o Bora Bora Day Party, um dos clubes mais badalados do mundo, aterriza aqui em Elixim, para uma festa de 12 horas no Piscina Clube. 12 horas, hein? 12 horas, é isso mesmo? Exatamente, são mais de 10 atrações, Leandro, duas atrações internacionais, são 12 horas de festa, é uma festa Paul Party, começa durante a tarde nas piscinas, esse evento, Leandro, ele só teve em uma cidade aqui na região, que foi em Chapecó no ano de 2012 e 2015, então com certeza eu acho que nada mais, nada menos, que nesse início do novo centenário, a cidade de Elixim, que é uma cidade que tem um porte muito bacana, tem um potencial enorme nessa cena, que é a música eletrônica. Hoje o Brasil, Leandro, como todos sabem, o sul do Brasil é um país onde a música eletrônica, ela acaba sendo hoje popular, né? Então a gente está trazendo 22 de dezembro aqui para o Eixim, a edição do Bora Bora Day Party, uma festa que vem da ilha de Ibiza, tem muita novidade, galera, muitas atrações, se liga na TV Bom Dia e no Jornal Bom Dia, que vai rolar muitas promoções. A partir das 7 horas da noite vai ser lançado o evento na TV Bom Dia, aliás, no Facebook da TV Bom Dia, e já vai rolar a primeira promoção valendo ingresso. Então se liga, acessa lá, galera, e se prepara. O nosso encontro está marcado, dia 22 de dezembro, Bora Bora Day Party, são mais de 10 atrações, são 12 horas de festa aqui em Elixim, no Piscina Clube. Mais um evento com a marca de qualidade desse cara aqui da Beixou Produções para a Elixim e para a grande região. Anderson, mais uma vez, muito obrigado, obrigado, parceiro, por você estar passando aqui com a gente da TV Bom Dia, está sempre atendendo a gente para que a gente possa levar para a Elixim, para todo esse pessoal da nossa região aqui, essa mensagem legal que a Freenap está passando e esse clima legal que vocês da Beixou criaram aqui dos grandes shows. Parabéns e obrigado. Volte outras vezes aqui no estande, viu? Com certeza, Leandro. Quem agradece, na verdade, é a Beixou Produções. Eu acho que a Freenap abriu portas para muitas coisas novas que podem acontecer aqui na cidade. Elixim merece, Elixim precisa disso tudo. E é óbvio que eu sempre agradeço a todos os veículos de comunicação, mas principalmente quem respirou com a gente até hoje e até o final dessa Freenap, e vamos dar o pontapé inicial para um evento que é inovação aqui na cidade, é um evento que já percorreu grandes cidades pelo mundo inteiro, é evento que já rolou no P12, Jurenei Internacional, e vários outros superclubs aí do Brasil. Então, galera, se programa. A partir de segunda-feira os ingressos já estão à venda. É o Bora Bora Day Party, e o Jornal e a TV Bom Dia são os nossos parceiros oficiais. Entra lá na página do Facebook e já entra na promoção, galera. Já vai começar na frente. Eu agradeço muito, Leandro. Agradeço a Ana do fundo do meu coração. E nós estamos juntos, com certeza. É uma história linda que vai ter vários capítulos aí a ser contado. Olha, bem lembrado. Vou mandar um abraço especial para a Ana aqui e para a Bianca, o pessoal do Comercial do Bom Dia, que estão sempre nos apoiando. Bom, fechou então? Dado o nosso recado, feito. Grupo Bom Dia de Comunicação na Freenap 2018, com você. Obrigado.